E o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli voltou a defender a redução das tarifas de pedágio no Estado e também a execução das obras previstas nos contratos originais entre as concessionárias e o governo. Você acompanha agora mais detalhes com o repórter João Marcelo. Em entrevista à rádio CBN de Cascavel, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, defendeu a redução imediata de 50% das tarifas de pedágio no Paraná. E a conclusão das obras de duplicação previstas nos contratos originais, firmados entre as concessionárias e o Estado. O parlamentar afirmou ainda que o ideal é que a partir de 2021, quando acabam os contratos atuais, as novas concessões sejam geridas por uma empresa pública, como ocorre com a Copel e a Sanepar. O governador Carlos Massa Ratinho Jr. já afirmou que vai devolver as estradas do anel de integração, formado por 2.500 quilômetros de rodovias federais e estaduais, para que sejam licitadas pelo governo federal.